GRANDE FM MUSIC Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito Coenada de bebê, a quem tem sede e o peito Depressa me atendeu, trazendo-me água fria Por mais que dela eu tomasse, vai ser de meu ser sem dia Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Quando me despedi da moça que ali estava O puto pelo caminho, meus olhos acompanhavam Olhando pra trás eu vi que ela não descansava Com uma mão no pilão Com a outra me acenava Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Só capilão, só capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Acompanhe as batidas do meu pobre coração